Valendo! Começou o jogo, vai a equipe da Ponte Preta, jogando a bola, tocando a bola ali para o lateral, o esquerdo do... Já era, já era, já era! Bola com o Thiago Mataveli, o Thiago Mataveli, camisa 10, recupera a bola, tocando para o camisa número 15, que é o Zé... O 15, que o Vinícius acabou perdendo, recupera a equipe do Joguimai, que ele tentou direto, direto para fora, assim... Mas a bola foi desviada, tiro esquinado, favorecendo a equipe do Jamaica. Na marca de um minuto de jogo, vai a equipe do Jamaica para a tentativa de cobrança do escandeio. Atenção, vai para a cobrança do tiro esquinado. O camisa número 10, Luiz Gustavo, vai para a cobrança. Bola perigosa, atenção, vai para a frente, vai para a cobrança, levantou, cabeçada na mola, tiro de meta. Fácil com o goleiro Adriano na tentativa de cabeça do zagueiro, o número 15, o Vinícius. Foi o camisa número 3, o Gui. O Gui cabeçou a bola, acabou indo para fora. Em tiro de meta, aparecendo o goleiro Adriano, que sai jogando com o camisa número 2, o Baiano. O Baiano toca a bola, vai para a frente, tocando a bola, vai a equipe da Ponte Preta. A Ponte Preta ajeitando a bola, vai tentando, jogando o jogo, é bom. Quase que pera até a ponte, recuperou a bola, recuou a bola para a defesa. Ele vai para a frente, tocou. Vai com o camisa número 15, o Zé do número 15, o Vinícius. O Vinícius tocou da Ponte Preta. A bola vai indo, você vai conferindo para cá, 0x0. Estamos com dois minutos de jogo na etapa inicial de partida. Já são 40 minutos iniciais. Tentativa da equipe da Ponte Preta, aliviou a equipe do Jamaica, a bola não sai para o lateral. Pode ser um contra-ataque perigoso. Vai a equipe do Jamaica para a frente, atenção, vai levantando. Tentativa de jogada, escapou da falta, tocou. Escapou, levou vantagem, encerrou, alivia de qualquer maneira, colocando a bola para fora. Para fora, quase, quase, quase que o Jamaica chega com perigo no início do jogo. A bola vai rolando, você vai curtindo as emoções aqui na Jundi Rádio Orgulho de Serra Jundiainse. Equipe Inovação, a voz do Sport de Jundiainse. Conosco Rádio Necas e Rádio BV de Janinu, 91.9 em Janinu Rádio Comunitária de Janinu. Vai para a equipe, atenção, votou para a equipe do Jamaica. Pediu a bola, foi marcada a falta e vai ter cartão. Cartão amarelo para o camisa número 10. Luiz Gustavo do Jamaica, que fez falta em cima do jogador da Ponte Preta. Falta de ataque em cima do camisa número 8, o Luquinha. Foi marcada a falta, cartão amarelo. Primeiro cartão amarelo do jogo para o camisa número 10. Luiz Gustavo da equipe de... Para a equipe com um jogo para você, são quatro minutos de jogo, etapa... Três minutos de jogo, etapa inicial de partida, jogo disputando o jogo... Para você, vai domina, sai a equipe da Ponte Preta, indo para a frente. Levantou a bola, voltou para a equipe do Jamaica, voltou para a equipe da Ponte Preta. Atenção, sobre a equipe do Jamaica, quase que fez a falta, recebeu a falta. Falta bem marcada. Falta bem marcada para mim, foi bem marcada. A falta foi aqui na minha frente, em cima do camisa número 7, o Wiguita vai para a cobrança. O árbitro José Marcelo Gomes vai lá com o... O técnico Falcão indo para a bola, vai sobre a camisa número 3 da Ponte Preta. O rival do Rivaldo tenta o lançamento lá para frente. A bola vai chegando, cabeçada da bola, vai para frente. Sai bem o goleiro Creper da equipe do Jamaica. Estamos com 4 minutos de jogo. Chegando a quase 5 minutos de jogo para você. A bola vai rolando, você vai curtindo aqui as emoções. Dois pontos aqui na Jundirado de Orgulho de Sergenense. Equipe de Inovação avança. Dois pontos chegando com a camisa número 11. O Otávio, Otávio vai para a equipe. Bola na correria, na correria. Chegou o primeiro zagueirão da Ponte Preta colocando a bola pela... Com o número 2, o Baiano colocando a bola pela... Linha lateral. Vai para a cobrança. A equipe do Jamaica que tenta abrir o marcador. Estamos na marca de 5 minutos de jogo. Etapa inicial de partida. A transmissão é ao vivo para você na Jundirado de Orgulho de Sergenense. Equipe de Inovação avós do Esporte de Inovação. Líder da Rede Inovação de Esportes. Conosco Rádio Nex e Rádio BVN Jarinu 91.9. Lateral para a equipe da Ponte Preta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.